Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e como prometido o segundo vídeo do dia vamos estar tentando explicar um pouquinho sobre essa novela Otero, vai para o Atlético, vai para o São Paulo o que vai acontecer, qual é o futuro do jogador que atualmente está no Aueda, está emprestado pelo Galo vamos descobrir hoje qual é o futuro do jogador, vamos estar tentando explicar passo a passo do que está acontecendo só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações que isso é muito importante para você ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo do futebol tem muita notícia, muita novidade saindo para vocês, já deixa aquele like marotaço nesse vídeo também que isso ajuda bastante a gente, chega de enrolação, vamos falar do Otero, porque nos últimos dias todo mundo deve saber que o Otero foi especulado na equipe do São Paulo, mas o destino do jogador deve ser mesmo o Galo, nos últimos dias surgiu a informação de que o Otero retornaria para o Brasil mas ao invés de usar a camisa do Atlético, utilizaria a do São Paulo, mas não a proposta oficial do Clube Paulista ao Clube Mineiro um jornal consultou fontes para entender o ocorrido, o Otero voltará do Aueda após o empréstimo terminar o ex-clube de Carilli perdeu o interesse no meio campista e após investir 5 milhões de euros pelo empréstimo não quer mais o atleta, o empresário do mundo do futebol entrou no negócio e ofereceu o atleta para o São Paulo o nome agradou a diretoria e a comissão técnica, que entendem que o jogador possui qualificações que o elenco precisa no momento, vale também ressaltar que o agente que intermediou a situação não é o representante do atleta, mas sim o empresário de futebol embora tenha dado sinal positivo para a contratação, o São Paulo não enviou qualquer proposta oficial para o Galo então no momento não tem nada oficial para essa negociação andar para frente os empresários do jogador também não foram consultados por fim, o Galo ficou sabendo da situação pela imprensa aliás, pelo lado alvinegro, o Otero já estaria de volta o clube sente falta do jogador e espera ansiosamente o seu retorno uma fonte ligada à reportagem, inclusive, confirmou que o Galo não tem interesse em se desfazer do atleta então o Otero aí sendo especulado no São Paulo, o São Paulo deu sinal positivo o Cuca falou que é um jogador que ele tem grande interesse em trabalhar, o Otero e o São Paulo já até ofereceu o Juscelay, como eu falei no vídeo mais cedo aqui hoje o São Paulo chegou até a oferecer o Juscelay para o Galo para poder estar fazendo aí essa troca de jogadores o Otero vindo para São Paulo e o Juscelay indo para Belo Horizonte só que, pelo que se entende, o Galo não quer negociar o Otero a diretoria do Galo não achou o nome do Juscelay interessante porque o Juscelay já é um jogador que está com a idade um pouquinho mais avançada e a diretoria do Galo está falando que os salários do Juscelay são um pouquinho mais elevados então, que não daria muito certo o Juscelay jogar no Galo e prefeririam manter o Otero na equipe porque o Otero é um jogador que está fazendo muita falta para a equipe do Galo todo mundo sabe, todo torcedor sente falta do Otero a comissão técnica está sentindo falta porque é um jogador de extrema qualidade e a gente vê isso, que ele é um jogador que tem qualidade porque vários clubes estão demonstrando interesse o São Paulo é o primeiro que demonstrou aí e vai brigar pelo jogador aí conforme puder conforme der, o São Paulo vai brigar pelo Otero para levar o Otero para São Paulo, para jogar no clube paulista só que o Galo não vai facilitar, não vai dar vida fácil para o São Paulo nessa contratação então, o Otero, ao meu ponto de vista, volta para o Galo fica no Galo aí em junho, o Otero vai estar retornando que é quando acaba o contrato por empréstimo com a Ueda e, ao que tudo indica, o Otero vai sim permanecer no Galo e não vai para São Paulo como todo mundo está se especulando o vídeo vai encerrando aqui espero ter explicado certinho para vocês o que está acontecendo se você for novo aqui no canal, já se inscreve ativa o sininho das notificações porque está saindo muito vídeo deixa aquele like marotaço e é isso aí um grande abraço a todos sim, meu Deus e aí